No pique de RJ, aqui não é bate No pique de SP, a noitada é selvagem No pique de Salvador, o paledon já tá formado Chama as vlog, vlog, pra lançar o passeio do naip Chama as vlog, vlog, pra lançar o passeio do naip Se solta, que solta, que bate, que bate Se solta, que solta, que bate, que bate Bate, 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 bate Bate, 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 bate A Cássio Cedês No pique de RJ, aqui não é No pique de SP, a noitada é selvagem No pique de SP, essa porra vai bater daquele jeito, hein Chama as vlog, vlog, chama as vlog, vlog, pra lançar o passeio do naip Chama as vlog, vlog, pra lançar o passeio do naip Se solta, solta, que bate, que bate Se solta, solta, que bate, que bate Bate, 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 bate É pro grupo, é pro grupo Faça minha pega de estádio Faça meu pão de tocina Faça minha pega de estádio Faça meu pão de tocina Deixa eu lotar seu maraca Deixa eu lotar seu maraca, não Deixa eu lotar seu maraca 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 Piquezinho de cria, piquezinho de jogador Eu vou progador Pra ligar, pra ligar, pra ligar Um swing, um swing O pique de R joga, que é netagem O pique de ST, a noitada é selvagem O pique de Salvador, o paredão já tá formado Show mais blog, blog, balançar o passe do Naive Show mais blog, blog, balançar o passe do Naive Se sobe, é que sobe, que bate, que bate Se sobe, é que sobe, que bate, que bate, vai Pate, bate Pate, bate Pate 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 Faz o meu pó de torcida 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 Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei Faz o meu pó de torcida Faz o meu pó de torcida Deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Ela quer válpula, ela quer Adora citar O peixinho tatuado Ela quer válpula, válpula Quer válpula, válpula Adora citar Tão patuado É só bucetinha, é só bucetinha É só bucetinha É só bucetinha Vamos deixar baixo Ai, pode Vamos suir, vamos suir Vamos deixar baixo Vamos deixar baixo Eu confio no meu Mais contigo, agora eu faço O meu válpula Nossa chique é válpula, válpula, válpula Válpula, válpula, válpula 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 Chora, 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 chora. Vamos deixar baixo, vamos deixar baixo, eu tô curtindo, deixa eu vou dizer, é que eu chega na mão, você anda não viu o meu nome, a sua check é vapo, 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 vapa. Acácio Cedês Acácio Cedês Um, dois, sai do chão Bota meu boneco Bota meu boneco Deixa eu bota Deixa eu bota Deixa eu bota Bota meu boneco Quem sabe canco Tá me chamando de professor Aí vem só que é do beijinho Te pego com muito prazer Cê sabe que o pó né Cê sabe que o pó né Tira o pé do chão Sai do chão Um, dois, pula Bota meu boneco Bota meu boneco Bota meu boneco Deixa eu bota 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 Bota meu boneco 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 Curtindo o reggae, com as facilias, não via na aldeia Na favelinha de quebradinha, curtindo Com as facilias, não via na aldeia A aldeia, a aldeia, a aldeia, a aldeia Tá na onda, tá na onda A chapadinha, tá na aldeia A chapadinha Na favelinha de quebradinha, curtindo Com as facilias, não via na aldeia Tá na onda, tá na onda Tá na onda A chapadinha A chapadinha A chapadinha Tá na onda Tá na onda Tá na onda Tá na chapada A chapadinha A chapadinha Tá na chapadinha A da aldeia Só ali, só ali O da favelinha de quebradinha, curtindo Com as facilias, não via na aldeia Na favelinha de quebradinha, curtindo Com as facilias, não via na aldeia A favelinha de quebra A favelinha de quebra A chapa, a chapa, a chapadinha A chapa, a chapa A respeita, respeita Só saiu da chuva Acácio Cedês Não quero ver ninguém parar, vem Quem sabe que é assim, ó Vídeo manda chover Vídeo manda chover Vídeo manda chover 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4 Foi, 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 foi... O mandor sobre isso... anymore de uma dor do chuva! pode mandar um chuveiro? Pode mandar um chuveiro... pode mandar um chuveiro Jogue, jogue, jogue 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 Os homens, tira a camisa dessa porra aí, vai Tira a camisa, tira a camisa, gera aí, vai Tira a camisa, tira a camisa Manda a camisa, manda a camisa Manda a camisa, manda a camisa Manda a camisa, manda a camisa Manda a camisa Eu não vou embora Eu não vou embora Eu não vou embora Chove, 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 chove Onde mandou chover, onde mandou chover Onde mandou chover, pepeca, xereca, pepeca Chove, 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 chove Quem tá casado fica em casa e o escoteiro come Tchau, 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 tchau Tchau pra quem namora, tchau, 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 tchau Tepa, Tepa, Tepa 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 Tepa, Tepa, Tepa Tepa, Tepa Tepa, Tepa, Tepa Tepa, Tepa, Tepa Tepa, Tepa O sol da minha garupa Que hoje eu tô com o seu centro Vou te deixar a mulher que é com a língua Até que eu te vou gostar O sol da história segura A língua que não é mal da nova gente O abuso é jogando o papel Toma, 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 vida, toma É roupa, roupa É roupa, roupa, roupa A língua é difícil A língua é difícil A língua é difícil O passado é lá, o passado é tudo Alô, do ar Leva o clube A língua dá de pitbull Toma, toma, toma A língua dá de pitbull E se vai, cachorro Urró A língua tá de péssico A língua tá de péssico Passando, passando A louco aqui No perco da favela No perco da favela Dois, pula, pula, pula Uma roçadinha De novo No perco da favela No perco da favelinha No perco da favela Sai do show Roça, 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 roça Toma roça, roça Toma roçadinha Toma roça, roça Toma roçadinha Roça, roça Roça de Roça, roça Toma roça, roça Acácio Cedês Olá, olá Um polo embati do Catuco Um polo embati do Catuco Toma xocarão Toma xocarão Toma xocarão Toma xocarão Toma seu cabelo Toma suas coisas aí, vai H-C-U-C-D-S Intimado, bebê Ó, ó Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Quer botar na favelinha? Quer se envolver com o gerente? Ao no pente, ao no pente, ao no pente, ao no pente Ao no-O-O-O-O-O Pis sine � O Zé Lato, o Zé do U, que tá de frente. A Cássio Cedês. 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 A Cássio Cedês.